Gentlemen, the news, machine pistol, big bar power, small bag Pussy não fode, trombei sua mina no bairro, ela diz que me dá depois Badinha não fode que eu loco de beck passando de post Sou tapa do vento, acende o beck, dá um dois Beck tá lotada, beat me young, ela curte o doce Sou sangue nos olhos, pico, tapando fogo nos martela Beat me young e me pede mais, cara, eu vou c****dela Pronto com meus parceiros, eu não paro, corta nas vielas Tenta e não consegue, cês nunca chegam na nossa média Pico, não confunde, eu piso de Nike, não piso de Air Max Lancei um Air Force, piso de Jordan, gasto meu cash, cash, cash Pega essa droga, esconde moca na minha bag Beat me young, eu curte o meu drip, eu tenho swag Só tapa no vento, acende o beck, dá um dois Beck tá lotada, beat me young, ela curte um doce Sou sangue nos olhos, pico, tapando fogo nos martela Beat me young e me pede mais, cara, eu tenho skills Botei esses fake na minha bota, então eu kill Postura de fake, cês são tudo rato, eu quero me espel Sou um banheiro de lá, desce no pescoço, tão amigo Rima pesada, tipo a casa, cês não fode Trumbei, sou uma mina no bairro, ela diz que mina depois Badia não fode, eu coloco de breco, passando de Porsche Sou tapa no vento, acende o beck, dá um dois Beck tá lotada, beat me young, ela curte um doce Sou sangue nos olhos, pico, tapando fogo nos martela Beat me young e me pede mais, cara, eu tenho certeza Tchau, 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 tchau Obrigado.